Música Anda Olha aqui a limusine Alguém tá curtindo aí dentro Do lado de Madrid Vai ser sincero que eu estou filmando, eu não sei aonde eu estou Provavelmente daqui a pouco eu vou descobrir Vem aqui na solidão, não puedo mais me visitar Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid Aí tá a polícia na frente né Essa tá respeitada aqui nos Estados Unidos Não é igual no Brasil que Pra ser polícia tem que se esconder Aqui eles são respeitados Vem aqui na solidão, não puedo mais me sentir Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid Não sei aonde eu estou aqui, eu tenho que ver isso aqui né Ah, eu estou quase no centro de bosto Caramba Pera aí, eu estou na Mass Avenue E... Yes, a Mass Avenue Olha, vamo o negócio Essa daqui é a Mass Avenue Chegando no centro de bosta Vem aqui Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid Vem aqui, eu ia chegar nela Nossa, quem se mata Que é um exposto de gasolina Felícia Você mata Tem 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 Como é que vai? Nossa, se você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, Felícia, se você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Esta é a Massachusetts, é uma avenida muito famosa aqui em Boston Nossa, se você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Felícia, se você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Aqui tem uma coisa que é muito linda, muito, muito linda Essa construção aí, olha, do lado É coisa de louco essa construção aí Nossa, se você me mata Hoje não tem carro nenhum na rua Porque é um sábado à noite Tá todo mundo aí tranquilo De casa, nas baladas aí De casa, nas baladas aí A limusine está me acompanhando aí, olha Tá todo mundo aí Tá todo mundo aí dentro da costela, né Tá todo mundo aí dentro da costela, né Eu já falei, não vou repetir Te quero bem, bem longe de mim Aqui vacilou, a polícia pega também Tem uma leita parada, um pouco, né Tem uma leita parada, um pouco, né Tem uma leita parada, um pouco, né E tem uma leita parada, um pouco, né Tem uma leita parada, de fal soils e o cal vorher E com a oficina, quem consegue virar no jogo E sem opinião, a rocha para newlyweds Eu sinto ela de mim Desciso de mim Essa aqui é uma ponte importante e tem um pouco, que tá o suficiente mas olha como ela está escura, não tem lâmpada, aqui também tem essa falta de atenção nas coisas, olha é uma ponte muito importante aqui, é a Charles River Baston Hill, o Charles River que é muito grande, é um rio famoso aqui mas estão abandonando aí, não tem luz, mas nem na ponte escorre a luz tem um táxi aqui agora eu saí de Boston, já cheguei aqui em Cambridge, estamos em Cambridge estou em Cambridge, é claro isso aqui começa no prédio do MIT, que é uma fortaleza aqui em Massachusetts e agora fica aí por cara de segunda feira eu já falei tudo em deles repetir de que eu não tenho vem longe de mim vacilou não acordou bem agora fica aí por cara de segunda feira também tem busão aí, mas só anda vazio busão aqui não tem esse negócio não, sempre vazio, só sentado cortado a bateria está acabando aqui, mas tudo bem, cheguei aqui também tem gente jogando em Cambridge, tem que ir pra parar veja como esse cara puxa depois de você depois... eu queria antes eu queria antes Todos que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu vermelho é você Aqui, gente, olha Essa pizzaria aqui é brasileira Cinderelas, que eu entreguei pizza aqui há muito tempo Vou até chegar aqui agora, meus amigos Os delíveres aqui É três, gente Estão todos aqui